Música Constantini, materiais para construção, realizou a entrega dos prêmios da promoção Show de Prêmios Constantini. Volmar, proprietário da Constantini, conta que os quatro principais prêmios foram entregues a compradores da filial Constantini aqui em Laranjeiras do Sul, mesmo com as urnas em quedas de Iguaçu, tendo 70% dos cupons da promoção. Em Laranjeiras, ela participou aproximadamente com 30% dos cupons que estavam dentro da urna e ficou com quase 50% dos prêmios. Dentre eles, os prêmios de maior valor ficaram para clientes que compraram aqui na filial Laranjeiras. Altair Silva e sua mulher, Anne, foram os ganhadores do carro. Ele conta que adquiriu o cupom premiado na Constantini, em Laranjeiras do Sul, ao comprar materiais para construir uma casa aqui na região. Foi uma surpresa muito boa, né? É tipo assim, eu terminei o ano com o pé direito. Agora estou recebendo hoje, começando o ano com o pé direito, na realidade, né? Para mim foi tudo de bom. Constantini, materiais para construção, agradece a todos os participantes da promoção. A loja continuará com os ótimos preços e promoções para Laranjeiras do Sul e região. E com certeza fará novas promoções como essa. É um compromisso que a marca traz para a região. Música 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 Música